A saúde, ela é muito delicada, né? Eu fiz estágio no Gafreguil, na Tijuca. E eu trabalhava muito na enfermaria de paliativo. Paliativo são pessoas que estão ali que não tem prognóstico de melhora. A doença já cometeu ela e ela fica pra cuidados, pra melhorar o bem-estar dela. Enquanto ela tá viva, só pra manutenção. Melhorar o conforto. Você melhora o conforto. E a maioria das pessoas que estão ali são pessoas abandonadas da família. Onde a assistente social não consegue mais acesso com a família e tal. E assim, o profissional da saúde, quando ele perde o mínimo, é devastador. Eu fazia a passagem da nutrição. Então, eu pegava o prontuário da pessoa e ia lá conversar com a pessoa. E eu tinha uma paciente que foi cometida por neurosífilis. Sífilis. Que foi pra... E ela ficou paraplégica, tetraplégica, sem movimento de braços e pernas. Devido ao neurosífilis. E aí, eu chegava. E aí, a pergunta do profissional da saúde, ela é engessada. Você acordou bem? Urinou? Defecou? Bebeu água? E nesse detalhe que você tá fazendo. Às vezes, ele não consegue olhar para o paciente. Só que ela não se mexia. Como é que é uma pessoa... Por que a gente tá bebendo aqui? Porque a gente faz esse simples movimento que é natural. Ela bebeu água? Óbvio que não. Como? Só se alguém deu. Mas ninguém deu. Ninguém deu. Isso que é o pior. Ela ficava esperando eu chegar. Porque aí... Aí tava lá no leito assim, restrição de contato. Aí você tem que botar luva, já pôr na completa. Aí eu cheguei na mesa. Por que que fulana de tal tem restrição de contato? Ah, porque ela tá com o cera de pressão. Ela tá há tanto tempo acamada que fez feridas. Tá, e por que restrição de contato? Porque ela... Colheram algum slab. Fizeram... Aí eu... Ainda não me respondeu por que a restrição de contato. Não, é só por isso. Cara, aí eu passei a chegar no hospital. Eu sentava na quila da macadela, assim, ó. Não podia. Profissional rebelde. Vamos tomar água, ela falava. Assim mesmo com ela. Abraçada. Com água canadinha. Cadê pra que ela foi espontânea? Ela ficava esperando eu chegar pra dar um copo de água. Ela tava no hospital há oito meses. Profissional da saúde, ele... Ele tem realmente que se policiar pra não se dessensibilizar da dor do outro. Ele não vê a pessoa como... Imagina uma pessoa que você sabe que não tem um prognóstico de melhora. Não tem. E você ainda assim quer falar assim, cara, hoje eu vou fazer o dia de essa melhora um pouquinho melhor. Vou, vou... Cara, tem várias situações, assim, várias. Várias. É assim, é um ambiente que se você não tratar a sua cabeça, você fica mal. Você fica mal. Não, lógico. Deve ser uma energia pior do que a da cadeira. É assim, é um... É tenso. Você acaba sentindo a dor de todos os familiares. Então você não pode absorver essa dor toda. Porque senão você não consegue executar o seu serviço. Tem alguma coisa que vocês preventivamente tenham que... Antes de começar a trabalhar, fazer alguma coisa pra vocês terem esse suporte psicológico pra lidar com coisas que só vocês lidam, né? Aí você tá perguntando a gente pessoal ou a parte de saúde? É, eu não sei se há um protocolo. Não há. Então se você quiser buscar algo, é individualmente. Você é de enfermagem também. Não. Nutrição. É, mas é a mesma coisa. Pelo menos, sempre nos ensinam que a gente não deve se apegar aos pacientes. É. É o contrário. O contrário. O contrário. Seguir como regra. Engessar. Tem como. Paciente é único. Nós somos seres únicos. Sim. Então a medicação talvez sirva pra você não serve para a Laís. E aí vai. Por isso que o profissional tem que estar o tempo todo avaliando o próprio paciente. Uhum. A dieta que vai feita pra você não serve para a Laís. E vice-versa. Sim. E aí quando você entra numa unidade de saúde, você tem que botar na tua cabeça que você não é super herói. Uhum. Uhum. Você não consegue resolver todos os problemas. E você não pode absorver tudo que tá ali. Só que ao mesmo tempo você não pode se blindar de tudo. Porque você perde o mais importante que é o lado humano. O que que funciona pra mim? E aí totalmente cunho pessoal agora. Eu boto na minha cabeça que eu vou dar o meu melhor. É isso. Se o meu melhor não funcionar, a escolha tá valendo de mim. Sim. E isso eu volto pra casa tranquila. Não volto fácil, mas volto tranquila. De consciência. Consciência. Só que tu vai botar tua cabecinha no travesseiro e vai chorar. É porque exige do profissional da saúde uma condição mental que ninguém tem. Porque ninguém tá ali. Ninguém foi preparado pra lidar com dor, com morte, com doença durante anos ali da sua carreira. Não é natural. Se uma pessoa que às vezes nem é próxima seu, tá doente ou falece, você já sente. imagina você tá ali todo dia vivendo aquilo. Que preparo que tem a pessoa da... Quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Porque eu fui obrigada a parar agora pra me cuidar. É, lamentável. É, porque é dormindo duas, três horas por noite numa... Doente mentalmente, doente psicologicamente, aí começa a ter reflexos físicos. Se você for fazer uma análise, eu acredito que hoje o profissional da saúde é o que mais tem patologias escondidas. É o mais acometido. Porque ele também faz uma coisa muito séria, ele se automedica. Isso que eu ia falar, ele mesmo faz a receita dele. E ele menospreza. Não, ele às vezes nem faz a receita, eu peço pra ela. Porque não pode. Amiga, é que... Só que você... Pra você é tão comum... Ah não, isso aí é só dor de barriga. Toma tal remédio aqui, vou fazer pra você rapidinho. Só que a tua diarreia, que tá extensa, ela é emocional. Sim. Você tá com vários fatores que você não consegue nem ficar. E você fica naquilo. Cara, isso é direto. Cara, o que acontece muito comigo em situação de estresse é estourar várias... Parece que é um queimado de cigarro. E tudo. Pode ser aqui, pode ser na perna. Uma vez foi aqui perto do cabelo. E sempre é por estresse ou por ansiedade. Então, o quanto que o nosso corpo sofre, né? O que o estresse faz com o teu corpo? Libera vários hormônios. Alguns hormônios são bons. Outros sinalizadores são ruins. E você... Seu corpo tem que excretar isso de alguma forma. Sim. Dá sinais, né? Exato. Por isso que eu sou uma plantinha que hoje faz terapia. A gente... Eu sou uma plantinha terapeutizada hoje. Deu pouca importância pra terapia e pra psicologia por muitos anos. Claro. E botou isso que isso aí é pra quem está doente. As pessoas querem um diagnóstico, né? Minha irmã fala muito isso. As pessoas querem um diagnóstico, elas querem se ver em alguma doença. Tem TDAH coisa nenhuma aí. É... A gente quer uma sigla pra dizer que tem. Só que a gente tem várias coisas. É. Você tem várias coisas. Você tem a tua história. Você tem você mãe. Você tem você mulher. Você tem sobrecarga. Você tem você, Ana Paula, trabalhando. Você tem na polícia penal. você tem a Ana Paula estrutura. E isso tudo vai dar reflexo no teu corpo. É. O corpo vai te sinalizando e a gente tem que extravasar. E de você é tipo assim. O corpo que eu falo é que a Ana Paula tem que fazer. Tá dando problema. Ana Paula, vamos ver o corpo literalmente ele fala. E é onde normalmente a gente começa a extravasar. Alimentação. A recompensa. Ah, hoje eu tive um dia cheio. Vou tomar uma cerveja. Pra mim isso é muito... Vou comer uma McDonald's, chocolate. Eu faço muito isso. Eu vou comer o chocolate porque meu dia foi estressante. Eu vou tomar uma cervejinha porque eu trabalhei muito. A minha situação foi diferente. Na época lá que eu passei por agressão. Você teve peso de apetite. Olha essa estrutura. Estrutura corpórea aqui. Eu cheguei a 44 quilos. Eu também perco peso. As minhas irmãs falam assim. Ah, eu queria ficar assim. Triste e emagrece. Triste e emagrece. Triste e emagrece.